Chegou a hora do palhaço na TV Com diversão e alegria pra você Chegou a hora do palhaço brincalhão É o sossego É o sossego É o sossego Com diversão e alegria Todos os dias com um palhaço sossego Sossego o palhaço, sossegado e brincalhão Faço muitas piruetas, muitas bolestres Solto pipa, jogo bola, também sei jogar botão Pulo corda amarelinha, também sei jogar pião Brinco de esconde, esconde de corrida e pega, pega Jogo bolinha de cu de figurinhas e peteca Mas também vou a escola, estudo e faço a lição Eu pratico muito esporte, cuido da alimentação Eu respeito a todo mundo, pois educação faz bem Faço as minhas orações, sou um palhaço do bem Sou o sossego, o palhaço sossegado, o brincalhão Faço muitas cruetas, faço bolhas e sabão Sou o pipa, jogo bola também sem jogar botão Pulo quarto e amarelinha também sem jogar pião Brinco de esconde, esconde de corrida e pega, pega Jogo bolinha de cult, figurinha de peteca Mas também vou a escola, estudo e faço a lição Eu pratico muito esporte, cuido da alimentação Eu respeito todo mundo, pois educação faz bem Faço as minhas orações, sou um palhaço do bem Sou do bem, sou do bem Eu sou o sossego Sim Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? É boa! Cheguei, cheguei! Oi, Diamantinhos! Olha o sossego aqui pra cima! Ai, que gostoso! Ai, Diamantinho, já vou abrir o programa com uma notícia muito legal! É, neste sábado, o circo Estancoviste vai começar mais cedo É, a partir das três horas da tarde Porque eu estarei lá, vou cantar minhas músicas É, vamos brincar, vamos se divertir, vamos tirar foto Ai, que legal! Oportunidade boa da gente se encontrar, então neste sábado, três horas da tarde Nós temos um encontro marcado no circo Estancoviste, hein? Quero ver todo mundo lá E tem que chegar três horas Porque três horas começa a minha apresentação E aí você tem que estar lá Você vai rever o sossego, tirar foto E também assistir o espetáculo maravilhoso do circo Estancoviste Que tá ao lado do Limeirão, em Limeira Ah, Diamantinhos, e tem presente pra vocês! É, hoje nós já vamos sortear quatro pares de ingressos! Eba! Então, ó, pracinha Pracinha, olha só, quatro pessoas, né? Quatro pessoas vão ganhar um par de ingressos cada um Olha que gostoso! Mas o que tem que fazer, sossego? Corre pro Facebook da TV Jornal Curte lá o post com a foto do sossego Compartilha e escreve Quero circo, quero circo E aí você vai ganhar o ingresso pra ir neste sábado, tá bom? Este ingresso é pra você ir neste sábado, três horas Assistir o sossego Brincar com o sossego Tirar foto com o sossego pra senha! Ai, que gostoso! E depois da sequência, já começa o show do circo Um dos maiores circos do mundo Circo Stankovic! Ai, eu tô tão feliz, pracinha Ai, mas eu tô nervoso, eu tô emocionado Uma promoção exclusiva da TV Jornal, diamantinhos Ai, que gostoso! Muito legal, né? E são as últimas apresentações do Circo Stankovic Então, nós temos um encontro marcado, hein? Neste sábado, três horas da tarde Ai, que legal! E ó, hoje o programa tá cheio de atrações Desenhos, vamos fazer interatividade Vem comigo, vem comigo Porque você tá me mandando muitos áudios E aí eu falei, vou mostrar os áudios dos meus diamantinhos Manda com o seu nome, o bairro, a cidade, de onde você tá falando Tem áudio, diamantinho, Denis? Bom dia, palhaço cego Eu vou te assistir no Circo Stankovic O meu sonho é assistir no Circo Stankovic Eu já olhei lá dentro e vou achar muito legal Aê! Que legal! Vamos nesse sábado, três horas da tarde Encontrar comigo lá Tem mais, tem mais, Denis Ô, palhaço cego Oi Onde você tá? Eu tô aqui na pracinha Na pracinha do sossego Eu gosto Eu gosto muito de você Obrigado, eu também Tô chegando pro programa todos os dias Eu amo você, sossego Ai, que amor! Mais áudio, mais áudio Sossego, aqui quem tá falando Maria Eduarda de Limeira No bairro Alga Veroni O sossego Onde você mora Eu assisto os seus programas Todo dia Eu adoro todo o seu desenho Ai, que coisa linda Obrigado! Muito obrigado, diamantinhos Ó, esse sábado eu vou tá lá no Circo Stankovic Três horas da tarde Aproveita e vai pra me ver pra tirar foto Mais áudio, mais! Oi, palhaço cego Oi Eu gosto muito do seu programa Ai, que bom Que bom, muito obrigado Eu sou a Eloísa Eu moro em Limeira O meu bairro é Jequibá Jequibá Um beijo pra você, diamantinha Mais áudio, mais áudio Sossego, eu gosto muito do seu programa E o meu sonho é ver você Ai, que legal! E o meu sonho é estar com vocês neste sábado, três horas da tarde, lá no Circo Stankovic Uma oportunidade pra gente poder fazer um encontrinho dos fãs do Sossego Olha, eu tô aqui no Facebook da TV Jornal Que é onde nós vamos escolher os vencedores dos ingressos do circo Neste sábado, três horas da tarde, eu vou tá lá no Circo Stankovic Esses ingressos é pra esse sábado Ai, olha quanta gente! Você já foi lá? Já curtiu? Já compartilhou? Escreveu? Quero Circo? No final do programa, eu vou sortear quatro pares de ingressos Serão quatro sortudos Ai, que legal! Vamos tomar uma aguinha, né? Vai compartilhando Deixa eu pegar uma aguinha aqui Já volto! Javantinhos! Alô, criançada! Tô chegando, tô chegando, cheguei! Sou sossego, palhaço sossegado e brincadeiro Sou eu, sou eu Diversão e alegria Todo dia com palhaço sossego Ô, Borboletinha! Você conta pra todo mundo Que é nesse sábado, mais cedo, a sessão do Circo Stankovic Começa três horas da tarde, diamante É, macaquinho, galinha! É, olhãozinho! Três horas da tarde, no Circo Stankovic, em Limeira Eu vou tá lá, cantando a minha música Você vai, galinha! Tirar uma foto comigo Vai lá no Facebook da TV Jornal Curte lá o post Compartilha e escreve Quero Circo Sossego Quero Circo, quero circo No final desse programa eu vou sortear Quatro pares de ingresso pra sábado Neste sábado tem Sossego no Circo Stankovic! Tô um pouco nervoso, sabe, abelhinha? Um pouco meio nervoso Eu vou encontrar com os meus fãs Olha o trem passando! Eu queria chegar de trem lá no Circo, sabe? Mas não vai dar, não vai dar pra chegar de trem Não vai dar pra chegar de trem lá no Circo, ó Tia, 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 diamantinhos! Olha, diamantinhos! Eu tô muito preocupado, sabe, abelhinha? O ser humano não tá cuidando muito bem de você, né? É, é, pois é, menina Mas nós temos que cuidar de vocês Nós não podemos deixar esse monte de abelhas morrerem Como estão morrendo Elas são muito importantes Pra continuação da espécie humana, sabia? Porque ela vai de planta em planta E aí ela vai fazendo a poliniz... Poliniz... Como é que é? Polinização Aí o Sossego até confunde essa palavra Polinização É porque ela vai colocando o pólen Vai trocando o pólen de uma planta pra outra Aí acontecem as transformações genéticas Das plantas E se todas as abelhas morrerem Não vai ter mais planta, sabia? É, e aí a espécie humana, ó Acaba Ai, abelhinha, nós temos que cuidar mais de você, né? Bonitinha Bonitinha Nós vamos cuidar, viu? Então o que tem que fazer? Porque parar com esse tanto de agrotóxico nas plantações Os agrotóxicos estão matando muitas abelhas, diamantinhos É, por isso é importante, né? A gente tentar entender até onde vai essa ganância por tanto poder Por tanta produção, né? Tem que pensar um pouquinho nas próximas gerações Nas nossas famílias Poxa, viodão, não! Diamantinhos! Você que participa do meu programa todos os dias Mandando fotos, mandando vídeos Oh, coisa boa, como eu adoro, como eu adoro Chegou tua hora, chegou tua hora Chegou a hora de você Na tua TV Chegou a hora do palhaço na TV Com diversão e alegria pra você Chegou a hora do palhaço brincalhão É o sossego Sou eu É o sossego É o sossego Eu, 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 eu Diversão e alegria todo dia com palhaço sossego Sou eu, sou eu É o sossego Tô chegando É o sossego Tô chegando, tô chegando Diversão e alegria todo dia com palhaço sossego Vai, bate palma, bate palma pro sossego Falou, criançada Agora estou aqui com vocês toda semana Com muitos jogos e brincadeiras e desenhos E muita palhaçada a semana inteira Sou o sossego É o sossego Sou eu, sou eu Diversão e alegria todo dia com palhaço sossego Eu mereço ir no cinema Eu mereço ganhar esse pai de igreja Eu quero cinema, 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 sossego, eu te amo A gente merece Cico Eu mereço ganhar os convites Porque eu sou uma criança muito feliz Porque eu sou uma criança bem feliz E seu fã número um E seu fã número um Eu vou querer ingressos pra ir no cinema Eu, meu irmão, mereço ganhar a criança do cinema Para assistir os vingadores Oi, sou o Sossego Estou aqui em casa com meu pai Acabei assistindo o seu programa Eu fiz uma torta pra você de massinha Eu tô brincando de massinha Eu tô brincando de massinha Meu pai tá fazendo almoço Tchau, me estive amanhã Eu quero me ver na sua TV Eu gosto de brincar de bola E gostaria de ganhar o cadarinho dos sonhos E vou continuar mandando vídeo pra você E foto Pra não conseguir ganhar o cadarinho dos sonhos Eu queria ir ganhar ingresso Pra ir pro Cico Acabei de chegar na escola Foi muito legal Sim E no seu programa Vencei com você Foi muito legal E foi muito legal também É... Foi com você E foi muito legal Também Fui na aula de 5h E o livrinho Que já tá aqui Já tô mesmo Tá bom? Tá aqui, ó Querido, eu estou no cinema Da minha mãe com meu pai Eu quero muito ganhar o ingresso Porque eu sou bem gente na escola E em casa eu respeito minha mãe e meu pai Sossego Eu mereço cinema Eu quero ir no cinema Com minha irmãzinha Eu quero cinema, sossego Eu quero ingresso, por favor Do Cirque Estão e Covite Porque eu nunca Tenho Tinha esse ingresso Porque eu respeito muito a mamãe e papai Eu sou boazinha Pelo menos que meus dois irmãos Então, rainha Eu sou meu desejo Por favor Eu mereço Esse ingresso Eu mereço Esse lazer E também eu mereço Esse ingresso Eu gostaria de ganhar muito Um par de ingresso Para o cinema Para me assistir Tetetive e Pikachu Tchau Ai, oh diamantinhos Todos vocês Merecem E tem direito De lazer Cultura É muito importante O lazer e a cultura Viu diamantinhos Até sexta-feira Eu vou sortear Vários ingressos Para você E no circo Sábado Porque sábado Eu vou estar lá Três horas da tarde Para tirar foto com você E o sorteio Vai ser pelo Facebook Da TV Jornal Então você tem que ir lá Curtir Compartilhar E escrever Que quer o circo Ah E vai ser em todos Os programas Da TV Jornal Até sexta-feira No programa Da Fabi No programa Do Kleber Ai que legal Todo mundo Vai ter chance De ganhar Porque sábado Nós temos Um encontro Marcado No circo Estancovich Muito bom E vai ser Às três horas Da tarde Não pode chegar Depois Tem que chegar Antes Depois não É E diamantinhos Quer rever Aí as participações Vai lá Para o canal Do Sossego No Youtube Qual que é O canal Do Sossego No Youtube O Palhaço Sossego Lá você Assiste Todos os conteúdos Tá divididinho Lá por playlist Se inscreve E aciona O sininho Para você Ficar sabendo Toda vez Que chegar Um vídeo Novo Né Então Avisa o amiguinho Avisa a amiguinha E se inscreve No canal Do Sossego É E pode apertar O play Sem medo Vai Eu ganhei Essa caneca Linda Aqui do colégio Do centro José Eduardo Volto Sampaio Olha que linda Bem bonita Vou tomar uma aguinha Pede aguinha Pra mamãe Pede Já volto E faço a lição Eu pratico muito esporte Cuido da alimentação Eu respeito a todo mundo Pois educação faz bem Eu sou eu Eu sou eu Diversão e alegria Todo dia Com o Palhaço Sossego Ai eu tô tão feliz Que eu vou estar sábado Lá no Circo Stankovic Eu vou fazer uma apresentação E eu quero ver aquela plateia Cheia de fãs Ah você tem que ir lá me ver diamantinhos Três horas da tarde neste sábado No Circo Stankovic Ao lado do Limeirão Nós vamos tirar foto Nós vamos fazer uma festa muito bonita É coisa boa Todas as famílias Limeira, Piracicaba, Mojimirim, Mojiguassu Irá ser mapos Junta todo mundo Vem em excursão É Vem em excursão Que o meu coração Vai ficar cheio de alegria Quer ganhar ingresso Vai lá pro Facebook Compartilha Curte Escreve Quero 5 Quero 5 É Ô diamantinho Nós não estamos de férias não Viu Nós temos que aprender Respeitar os professores Muito importante Respeitar os professores São os nossos mestres Por isso É hora de aprender juntos Oi Oi O mamão É rico em vitamina C E beta-caroteno E ele também Auxilia o bom funcionamento do intestino E também contribui com o funcionamento Do aparelho digestivo Por conter papaiuno Uma enzima que contribui para a melhor digestão das proteínas Nossa, como o mamão é poderoso, hein Nossa Oi Que tu, que tu, que tu, que tu, que tu Tá todo mundo aprendendo A comer frutas A comer legumes É Pra crescer saudável Pra crescer forte Por isso, como a tudo que a mamãe fizer pra você O que ela tá fazendo pra você comer É com muito amor e carinho Você vai crescer forte e saudável É muito importante Crescer forte e saudável, né Diamantinho Não, 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 não Pracinha, cês tão felizes? Tá 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 mandando áudio? Tem áudio pro sossego? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Oi, sossego Oi Eu gosto muito do seu programa Eu assisto todas as tardes Eu moro no jardim, vai, né, cara Tchau Tchau Tchau, obrigado, diamantinho Gratidão Tem mais Palhaço sossego Boa Eu queria agradecer por tudo que você fez pro meu filho aí no programa Que ele ficou muito feliz E a gente já gravou um áudio aí Um vídeo aí pra você ver amanhã e passar ele amanhã Que ele quer ver ele amanhã também na televisão Todos os dias Ele adorou muito Já tá até mexendo no livrinho aqui, ó Lendo no livrinho Ó, ele adorou Ele amou, viu? Muito obrigado Continua sempre a ser assim Essa pessoa boa que você é E ajudando as crianças Entendeu? Que quer ver o seu programa também, tá bom? Muito obrigado Uma boa noite pra você Ah, muito obrigado você, mamãe Eu já sei que eu reconheci sua voz Mamãe do Davi Que veio buscar os ingressos aqui comigo Olha, não tem coisa mais saudável do que a gente semear amor Semear esperança Estimular a garotada a leitura pra crescer inteligente Aprender a fazer síntese Aprender a separar o joio do trigo É muito importante a gente ser uma nação inteligente E não uma nação assim, sabe? Meio mais ou menos A gente precisa estudar pra poder cobrar dos nossos governantes Qualidade Porque o nosso país é muito rico E o dinheiro que a gente paga em imposto Precisa e deve ser investido na sociedade, viu? Então tem mais áudio pro Sussi, Algo? Tem Paiá, Sussi, eu queria agradecer por tudo que você fez pro meu filho hoje em programa Ah, esse eu já ouvi, diamante Esse eu já ouvi E eu gravei um vídeo Esse eu já ouvi De novo aí, pra você estar vendo ele Ele tá muito feliz pelo livrinho Pelo desenho que você deu pra ele, tá? Ah, obrigado Eu queria agradecer por tudo que você fez por ele E tá fazendo pra todas as crianças Carentes que precisam de você, tá? Tá bom, obrigado, mamãe Continua sendo assim, essa pessoa boa que você é Ah, obrigado Sempre tem um objetivo na vida E vai vencer, tá? Tá bom, tá bom Obrigado, mamãe Essa mamãe é empolgadíssima Ela participa todos os dias Manda vários áudios E a gente valoriza quem tá aqui com a gente na telinha todo dia Diamantinho Dênis, tem mais algum? Gavei uma música pra você Cadê? Se pela que você goste Dei uma sumidinha porque eu tava doentinha Dei uma sumidinha porque eu tava doentinha Agora eu voltei com a tocha Agora eu voltei com a tocha Beijo ninininin Beijo ninininin Eu amo você, diamantinho Diamantinho Gratidão, gratidão, gratidão Esse é o sentimento que eu sinto Ai, olha, me deu uma sede Não, eu tô muito com sede Eu vou tomar mais uma aguinha E eu já volto Vai lá no Facebook Você ganha ingresso pro circo E eu respeito a todo mundo Pois educação faz bem Mas com as minhas orações Sou um palhaço, tudo bem Diamantinho Sou o sossego Sou eu, sou eu Diversão e alegria Todo dia com palhaço O sossego O leãozinho é o que eu falo, né? O Cuca e o professor Sabino Eles ficam lá na Sossegolândia Cuidando de tudo pra mim Pois é Passarinho Tá tudo bem aí com vocês? Não tão bebendo água parada com dengue, não Aliás, a dengue tá uma epidemia, gente Temos que nos cuidar, diamantinhos Ó, só em Campinas São mais de 13 mil casos de dengue E pra poder eliminar esse mosquito É nós que temos que entrar em ação Não deixar a água parada Cuidar das garrafas, pneus Vamos cuidar dos nossos lares Pra gente eliminar esse mosquito, diamantinho Alô, sossegolândia É hora da turminha do sossego Ai, era só porque você tava chorando Chorando? Eu não estava chorando Eu estava só emocionado com o tema da nossa aula de hoje Ai, e qual é o tema, professor? Sabia? Fauna e Flora Mas o que é que você tá chorando por causa desse tema, professor? É que eu tive duas namoradas Uma chamava Fauna e a outra chamava Flora E as duas me abandonaram É, mas professor De repente foi até bom, né? Porque agora você tá na turma do sossego E foi até, de repente, um livramento mesmo, viu? Será? É Qual é o exercício de hoje? Ah, agora me aremei Muito obrigado, meu amigo sossego Ah, ilustríssimo diamante Eu quero saber Você sabe o que é fauna e o que é flora? Claro, é a namorada do professor Não? Não Você se confundiu Ah, flora Quando falamos em flora Estamos nos referindo às plantas de uma região E fauna aos animais Por exemplo, a fauna da Amazônia A flora do Pantanal Hum, eu entendi É, podemos ir pro exercício? É, sim, 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 sim Eu estou pronto, eu estou pronto E vocês aí de casa, estão prontos? Hum, então Pra você e pros diamantes de casa Eu quero saber Aqui na nossa lousa Tem várias ilustrações Eu quero saber de você e do pessoal de casa Ou dessas ilustrações fazem parte da fauna brasileira Eu já sei, diamante, eu já sei Já? Eu já Posso perguntar? Pode, pode, pode E você aí de casa, posso responder? Então, as ilustrações que fazem parte da fauna brasileira são a onça e o tatu Ai, que liga Ai, você não acertou hoje E você aí de casa, acertou? Se sim, parabéns Se não, não se preocupe, não fique triste, pois teremos mais lições Afinal, o nosso lema é aprender pra vencer Professor, vamos fazer mais exercício Até a próxima aula, diamante Professor, mais exercício Até a próxima aula Não, 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 você não, não, não Eu já tenho que ir embora Mais um pouquinho Ô diamantinho, você foi lá no Facebook? Já compartilhou e escreveu Eu quero circo? É, porque sábado, três horas da tarde, nós temos um encontro marcado no Circo Estankovic Que está em Limeira, ao lado do Limeirão E ó, eu já tenho aqui os ganhadores São quatro pessoas que vão levar um par de ingressos cada um Pra ir sábado lá me ver no circo Tirar foto, né? Pode me levar um presentinho, uma cartinha Quem não gosta de... Ai, que gostoso, eu tô muito feliz com essa oportunidade Vamos ver então Quem é o primeiro ganhador? Tantantantã Tantantantã Quero circo Olha quanta gente participando Ó Sueli Como é que é? Sueli Santos Sueli Santos Sueli, você ganhou dois ingressos Pra ir sábado lá me ver três horas da tarde Tem que chegar um pouquinho antes, hein? Pode vir aqui na TV buscar Próximo ganhador Uou, uou, uou Olha quanta gente Ai, que legal que é presentear a minha audiência Quem que vai ganhar agora? Quem que vai ganhar agora? Josiane Delgado Ô Josi Ganhou dois ingressos pra me ver sábado lá no Circo Stankovic Três horas da tarde Tem que chegar antes Vamos lá, vamos lá, vamos lá O próximo ganhador Ai, vamos ver quem é Vamos ver como é Ai, que gostoso, que gostoso, que gostoso Quero circo, quero circo, quero circo Circo Stankovic Nesse sábado, palhaço sissego Pra toda a família de Nimeira e região Vai ser maravilhoso Ó, quem ganhou foi a Mônica Santos Mônica Tem que chegar antes, hein Porque o meu espetáculo começa às três horas da tarde Muito bem, parabéns, amantinha Tem mais, tem mais Ai, quantos ganhadores Mais, mais Vamos ver quem é Quero circo, quero circo Quero circo, quero circo Quem? Bruno, Bruno Camargo Bruno Camargo Muito bom, ó Quatro pessoas Cada um ganharam um par de ingressos Pra me ver sábado lá no Circo Stankovic Eu vou fazer um show pra vocês Vou cantar minha música Vou contar um pouquinho do programa Vai ser uma experiência muito boa E você ainda vai assistir O belíssimo show do Circo Stankovic Que é maravilhoso É maravilhoso Bom, eu vou me preparar pra sábado, né Amanhã eu volto pra dar mais ingresso pra vocês Vai ter ingresso em todos os programas Porque essa é a promoção exclusiva da TV Jornal Ai, que legal Alô, sossego holandes A estrela, a Bellatrix Galáxia de Ório Fique agora Com a programação da TV Jornal A TV que pensa em você Tchau, tchau, tchau Tchau, mantinhos Valeu, criançada Tô chegando, tô chegando Cheguei Sou sossego Palhaço Sossegado e brincalhão Faço muitas piruetas Muitas bolhas de sabão Solto pipa Jogo bola Também sem jogar botão Pulo porta amarelinha Também sem jogar pião Brinco de esconde Esconde de corrida E pega Chegou a hora do palhaço na TV Com diversão e alegria pra você Chegou a hora do palhaço brincalhão É o sossego É o sossego É o sossego Diversão e alegria Todo dia Com palhaço Sossego